Para desinvestir no Brasil, iremos investir onde? E aí vem a sequência com a pergunta do Thiago. É bom morar em país com moeda desvalorizada, eu tendo moeda forte, tipo o Bitcoin ou o dólar? É isso. O mundo ideal é você ter sua renda em moeda forte, seu patrimônio, e ter seu gasto em moeda fraca. Tem muita gente com dinheiro indo morar em Cuba e indo morar na Argentina. Ah, Cuba não tem criminalidade. A criminalidade em Cuba é muito mais baixa que em vários estados americanos. A questão é que você está vivendo um monte de pessoas miseráveis e tudo para você vai estar muito barato, não é isso? Hoje na Argentina, quem tem renda em dólar está vivendo mal? Não é um pouco. Mandar seu filho estudar na Argentina, é quantas vezes mais barato do que você pagar 15 mil reais por fazer medicina aqui? É ruim? Você mandar, agora está maravilhoso, bicho. Você com mil e dois mil reais por mês, está maravilhoso estudar na Argentina, não é isso ou não? Dois mil reais para saber ir lá e ir pagando a faculdade de medicina. É melhor você pagar 15 pau aqui na faculdade, aqui no Lá de Feito de Salvador, é 15 pau, velho. Não é isso ou não? Vem cá, você vai dizer para o guri, bicho, você não vai estudar para o médio curso? Se você não passar aqui, melhor ainda, eu vou te mandar para os Estados Unidos, você vai fazer os steps, não é isso? Você vai ganhar um quinto pulo do que o médico no Brasil, não é isso ou não? Quando eu fiz faculdade, em 98, eram três faculdades de medicina, agora são mais de 30 na Bahia, não é isso ou não? E essas três, mas que dobraram as vagas. Nos Estados Unidos não aconteceu isso, a última faculdade de medicina que abriu nos Estados Unidos foi em 47, bicho. Em 1947. Se eu fosse fazer faculdade de medicina, eu era capaz de fazer no exterior para fazer os steps, não é isso? Para meter bronca nos Estados Unidos. Mas voltando, o problema do FI são três. O problema primeiro do FI é que o FI conta com a isenção tributária que pode cair a qualquer momento. Especialmente com o governo que vai querer arrecadar mais de qualquer maneira. Se cair a isenção tributária do FI, automaticamente o valuation dele vai cair quanto, Arão? Olha, vai cair bastante, mas essa isenção tributária é relativa, porque o fundo de investimento imobiliário, na verdade, eu acho pior. Pior do que a ação. Porque na venda da ação você paga 15% de imposto de renda, no fundo imobiliário você paga 20%. Não, mas o que compra geralmente? Você quer morrer com um quilo, não é isso ou não? É, mas você tem a isenção tributária, mas a ação também tem isenção tributária no dividendo. Na venda de ação. Na mesma coisa. A isenção de venda de ação também se aplica, a venda de FI não? Isso se aplica. Agora o seguinte também, outra coisa também no fundo imobiliário é o seguinte. Basicamente o fundo imobiliário é de tijolo, aquilo ali é o imóvel. Imóvel perde para tudo, perde para a inflação, perde para tudo. Perde para tudo. Você bota qualquer imóvel aí no IPCA, agora você bota aí em 20 anos, tá? Para ser honesto no período aí, em 10 anos, em 20 anos, qualquer imóvel que você mora aí, você corrigir, você vai ver que ele vai empatar com o IPCA, no máximo, no máximo. Mesmo com todo bom imobiliário. Então assim, fundo imobiliário vai ficar pagando aquele dividendo ali e vai ficar estagnado para sempre. Não é como uma empresa que ele produz, cresce, se multiplica, você corre o risco, mas você tem a impossibilidade de crescimento. Fundo imobiliário você está ali estagnado a vida inteira. Correndo risco da porra de volatilidade. O primeiro problema é que o vendedor, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o FI, ele tem interesse de supervalorizar ou supervalorizar o imóvel? Normalmente é ultravalorizado os imóveis. Na hora que ele faz a gestão, ele faz a gestão para defender o interesse dele ou seu. E ainda tem o terceiro fator, que é a questão da isenção de imposto. Se você quer fazer uma renda fixa, eu recomendo severamente que você pesquise operações de cash and carry, cash and carry na Darybit, cash and carry na BitMEX, que você consegue tranquilamente dois dígitos em dólar. A questão é que você tem que diversificar. Existe um risco enorme de custódia em todas essas operações. E agora você está em dólar sintético, em lugares desses, fazendo um rendimento de dois dígitos em dólar, é uma alternativa que eu considero de menor risco do que um FI específico qualquer. Agora, do mesmo jeito que você for fazer uma carteira de FI, você não vai comprar um só. Do mesmo jeito que você for fazer uma carteira dessa diversificação, você não vai usar uma carteira só. Uma plataforma só. Bom, para dar uma amenizada aqui no papo, eu não sei porque também você tem muitos seguidores fora da Bahia, então talvez não entendam o conceito quando você falou brega. Perguntaram aqui, Renato, explica o que é um brega. É um puteiro, né? Mas disse que se as minas são bonitas, brega não é brega, é chique. Pessoal, é muita onda, viu, velho? Foi um exemplo que eu dei para dizer que uma coisa é imoral. Estupro é uma coisa imoral, todo mundo concorda, né? Isso que estupro é uma coisa imoral. O marido estuprar a mulher é igual ao marido estuprar o filho. Não é igual, não é isso ou não? O marido estuprar a sua esposa. Não, mas está tudo na mesma moralidade. Na lei do Antigo Testamento, o marido tem direito sobre o corpo da mulher. Inclusive aqui... Se você considerar o casamento de Jesus, o casamento mesmo que está na Bíblia, o casamento lá do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, o homem tem direito sobre o corpo da mulher. Então, tipo assim, isso não sei, nem existiria esse estupro, não é isso ou não? O cara, você não tem direito sobre o corpo do seu filho, não é isso ou não? Inclusive, acho que no Código Civil Antigo também, o homem tinha direito, tinha direito, não era estupro. Eu fiz um trabalho desse na minha faculdade, mas como tem muitos anos, já me esqueci. Mas antes não era estupro e depois mudou o entendimento. Por exemplo, antigamente, quando você casava com a pessoa, suspendeia o processo de crime de estupro, não é isso? Você lembra disso? Quando você casava com a vítima, acabava o processo de estupro, você lembra? Ah, é verdade disso mesmo. Tanto que várias pessoas casavam para... Eclesiástico 22, inclusive Eclesiástico 22 nos lembra que a falsa acusação de estupro é o dobro da pena do estupro, que é exatamente... Bolsonaro fez uma lei de defesa às falsas acusadoras de estupro. Existe lei hoje, Mariana Ferra, em vez de Mariana Ferra, está na cadeia, não é isso? Pois é, por isso que quem votou em Bolsonaro sempre é o demônio. Já que você falou de casamento, aí tem a pergunta do Voddark aqui, que é assim, Renato, você acha imoral casar no regime de separação total de bens? Não, qualquer contrato que os ambas as partes, como é que chama? Reconheçam e concordem, é moral. A questão é que o casamento no direito brasileiro não existe mais. O casamento bíblico, tanto o judeu quanto o muçulmano, o cristão, tanto do antigo quanto do novo casamento, eles não são legalmente possíveis hoje no direito brasileiro. Você não tem como casar naqueles termos que estão escritos ali, nem contratual, nem... O direito brasileiro não reconhece. Eu acho que... Complementando a resposta do Renato, eu acho que é muito moral você casar no regime de separação total de bens, porque já que Renato está falando tanto de defender o patrimônio do Estado, então, no caso de uma falência, como são duas unidades independentes, ou dois patrimônios independentes, que não há comunicabilidade entre os dois, no caso de uma falência, de um problema, você tem como jogar o patrimônio para a esposa. Obviamente, você vai usar... Blindar alguma coisa, não levar alguma coisa. Então, é uma forma de... Porque quando você casa na comunhão parcial de bens, por exemplo, assim, eu conheço vários casais que um faliam e acabou contaminando o outro junto, porque há uma interseção entre os patrimônios, né? Então, você imagina dois conjuntos, dois ciclos, então, há uma interseção ali na comunhão parcial. E quando é na comunhão total, é um único conjunto, um único ciclo, né? Então, mas essa interseção que há na comunhão parcial de bens, você contamina todo o patrimônio da família. E aí, você já vai ter que desenvolver uma nova estratégia que seria de doar para o filho, né? Ou seja, os avós, talvez, doar para o neto, pular essa geração contaminada, né? Desse casal. Então, separação total de bens seria o melhor regime possível. Pô, te conversar do início da conversa. Esse tipo de coisa aí. Gestão de risco não é só dinheiro, né? Exatamente. Quando você vai pensar se você vai ou não para um pega, se você vai não beber no bar de madrugada, você vai fazer gestão de risco também, você vai analisando custo e benefício, né? Sim, claro. Isso é uma gestão de risco, né? Depende muito. Não existe uma resposta universal para tudo, né? Mas a questão é que, a princípio, o ideal é que, inclusive, antigamente, eu acredito firmemente que dentro de poucos anos, na geração dos nossos filhos, já eles vão ver isso, que qualquer sexo não contratual vai ser ilícito, como era há 100 e 200 anos atrás, né? Qualquer sexo não contratual é ilícito. Ou você tinha que contratar uma prostituta através de um gigolô, não é isso? De uma cafetina, de um cafetão. Ou você tinha que casar através do pai, da mulher e do padre, não é isso? Sempre tinha o scroll, sempre tinha um garante, alguém que estava intermediando e garantindo que ele contrata o sexo ao sexo ilícito, não é isso? Sim. Como é que era a palavra do sexo ilícito antigamente? Fornicação, não é isso? Fornicação, vai... Mike Tyson dançou, beijou com a mulher publicamente no hotel, a mulher subiu para o quarto dele, 36 horas depois, ela deu tênis de estrupa, ele passou 6 anos do top da vida dele na cadeia, desde que ele virou muçulmano, só passou a fazer sexo com suas esposas, não é isso? A mesma coisa, isso aconteceu muitos anos atrás, muito antes desse feminismo desse nível chegar atualmente. O negócio de ela estar sempre certa, assim, assim, não é não, isso vai acabar. Os moleques hoje em dia vão ficar dando mole de transar com a menina para depois de uma semana ela dizer que foi estuprada? O cara simplesmente vai dizer, não, tem um contratinho aqui, não é isso? E tal, assim, e se não, não vai ter, não vai rolar, não é isso ou não? Através do advogado tem que ter um garante, não é isso ou não? Vai ter todo um procedimento. Inclusive não vai ter mais divisão do que divisão de bens. Vai ter DOT. O DOT não pertence nem ao marido nem à mulher. O DOT pertence, é o espólio do DOTatário, não é isso? Lá no escritório a gente já tem um contrato de namoro para todo mundo, porque não tem como, cara. Sério? É, exatamente. É porque tem um monte de solteiro no seu escritório. Não, é porque o cara quando se separa, o cara abre o olho para esse tipo de coisa, né? A merda que ele está se metendo do mundo que está hoje, né? O cara está casado, né? Aí o cara sai para esse mundo de hoje, não está acostumado a isso. E aí ele vê o problema, aí ele vê que ele precisa do contratinho, né? Ou contratinho ou o Bitcoin, né? Isso se organiza. Mas o Bitcoin não livra você na queixa crime, não, Renato. Aí você se ferrou, cara. É isso. Falsa acusação de estupro, não, né? Não vai, cara. Não vai. Agora seu contratinho tem uma prestação sexual, é isso? Na hora o cara saca o documento. Tem que sacar o contrato. É, velho, fudeu, velho. Dá uma linda aqui antes. Dá uma linda. Assina aí, velho. E é isso aí, cara. Oxe, tá beleza. Assina aí, velho. Assina essa porra. Você está com o contrato. Alguém do escritório já usou? Já usa, os clientes usam. Usa? Oxe, a gente prepara sempre os clientes. Os clientes demandam isso, inclusive, da gente. Demandam isso. Rapaz, quando eu era advogado, quando eu advoguei, eu fiz várias vezes o contrato. Naquela época não existia casamento de homossexual como existe hoje, né? Existia algum não liminar e tal, mas não existia estruturado como existe hoje. Rapaz, eu fiz vários casamentos de sociedade união de fato. A sociedade era a sociedade civil com o fim de manutenção da família. E os caras colocavam, muitas vezes, prestação sexual ali, bicho. Dizia, inclusive, quem ia ser ativo, passivo e tudo mais. Eu acho que tem a teoria do contrato imperfeito e do agente imperfeito. Teoria de Klein, Macklin, né? Isso, o pessoal da administração e tal, das finanças, aprofunda isso. Nenhum contrato é perfeito porque você não prevê todas as possibilidades. E quanto mais você prevê, mais custo. Porque você tem que negociar mais coisas. E os agentes são sempre imperfeitos. Você não vai querer cumprir isso principalmente você. Você quer cumprir seu interesse pessoal, né? A questão é que, tipo assim, quanto mais coisas forem previstas, que aliem mais os interesses, é melhor, né? Na Bíblia, inclusive, tem o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas. O combinado não sai caro, não é isso? Com certeza. É isso. Como a Aron falou. Tipo assim, isso não impede dela denunciar de estupro. Mas, pelo menos, o cara vai ter alguma coisa para se defender, não é isso ou não? É só uma coisa. Não, ela pode denunciar. Ela pode denunciar, não é isso ou não? O que eu mais estou vendo agora em delegacia é isso, bicho. Mulher ou menino pequeno, com 2, 3, 4 anos. A mulher se retar com o cara, ser corneada, ser largada e denunciar o cara de ser pedófilo. Aconteceu várias vezes. Tem um cara da bariátrica aqui da Bairro que sumiu. Mesmo que o perícia dêem conclusiva e tal, acaba com a reputação, com a vida do cara. Se a família da mulher não matar o cara, a comunidade do bairro vai lá e mata. Nem precisa a polícia prender o cara, não é isso ou não? E ninguém quer saber se o cara está certo ou está errado. Já foi julgado. Se você tivesse uma irmã e ela dissesse que o marido dela está serviciando o seu sobrinho de 3, 4 anos, você ia querer saber de conversa? Você ia saber de ouvir o cara? Você ia querer cortar o cara com a bola, não é isso ou não? É complicado, exatamente. Você ia querer ouvir o cara? Você não vai confiar em sua irmã chorando lá? Não existe, né? É difícil. Cara, tem uma pergunta aqui. Você acha que o Enéas foi o melhor presidente do Brasil? Como? Você acha que o Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve? Eu não sei dizer. O Enéas era um cara gênio, mas ele também tinha vários cacuetes estatistas. Ele tinha vários cacuetes estatistas. Ele é um positivista também. O positivismo é uma espécie de social construtivismo racionalista. Ele era um positivista. Ele acreditava em vários mitos positivistas. O grande problema do governo Bolsonaro foi ser positivista. Esses caras acreditam em formalismos e não na realidade. Não acreditam nem em transcendência, nem em evidência empírica. Ele acha que é tudo baseado na racionalidade e em pressupostos errados de racionalidade. Como, por exemplo, que existe legalidade nesse país. Se você perguntar a Bolsonaro, se você perguntar a Vilas Boas, se você perguntar a Santos Cruz, qualquer um desses caras que segue eles, qual é, como a gente estava conversando antes, o adubo natural da árvore da liberdade? Se você perguntar a qualquer americano, ele sabe isso. Esses caras não sabem dizer isso. E quem não sabe isso não tem condição de ser soldado de um exército, muito menos oficial, de um país livre. Exatamente. Fala para o nosso telespectador. Explica qual é. Pode pesquisar na internet lá qual é o adubo natural da árvore da liberdade. Fala. Para criança de 5 anos. O Thomas Jefferson explica que é o sangue de patriotas e tiranos. E tem isso. Tanto na obra de Shakespeare, quando ele descreve a morte de Júlio César, quanto foi exatamente a mesma coisa que o John Wicksbooth disse quando matou o Lincoln. Assim morrem os ditadores. Você pode ser meu pai, você pode ser quem for. Mas se você não morrer, a gente não vai ser livre. Não é isso ou não? Se que sempre está antes. Não é isso? Já que a gente falou de jovens, o Duarte pergunta aqui, qual carreira você seguiria hoje se tivesse 18 anos? Depende muito da vocação. Se eu pudesse ser um jogador top de futebol, tipo o Cristiano Ronaldo, um comedor desse aí, ia ser jogador de futebol, né? Em segundo lugar, cantor, artista, neis, pagodeiro. Também é outro maravilhoso, não é isso ou não? Hein? Depende da sua vocação, não é isso ou não? Você ia preferir ser ator da Globo ou estudar engenharia? Ator da Globo, né? Estou a ator da Globo é melhor, né? E até o milionário está bombando, não é isso ou não? Negócio de porra de fazer faculdade de cálculo, não é isso ou não? Que vinte, tem uns caras desses com menos de dez já estão, né? Os guris com 15 anos já estão bombando o milionário, não é isso ou não? Isso é verdade, isso é verdade. Tem a parte ruim, né? A maioria desses caras ficam drogados, serviciados, homossexual e tal, não é isso ou não? Depende do pai e a mãe encostar também, não é isso ou não? A maioria desses ator mirinha aí, tudo dá merda, não é isso ou não? Dá merda. É provisculidade, droga, tudo que não presta, não é isso ou não? É verdade. Inclusive a ilha do Epstein, ninguém ia lá fazer atos de pedofilia porque era pedófilo, você sabe disso ou não? Nem sei, não sei não, traduz aí. Na ilha do sexo, tinha um cara bilionário que inclusive tinha no telefone dele o telefone dos príncipes da Inglaterra e da família de Clinton e de Obama. Esse cara era íntimo, tem foto dele com Obama, com Clinton, com os filhos todos de... Inclusive teve um escândalo desse cara com... Pior do que esse escândalo da... Como é o nome da mulher que o marido tomou uma martelada de um viado lá, os dois de cueca de casa essa semana lá do Congresso Americano, o nome dela? Pior do que esse. Nossa, o pessoal vai mandar. Tinha uma ilha, tinha uma ilha de pedofilia, que inclusive tinha um negócio lá de culto ao diabo e tal, e foi comprovado que o Clinton lá foi dezenas de vezes, Bill Gates, essa galera toda foi nessa ilha. Inclusive a rainha da Inglaterra, o filho que era pra ser rei, o filho favorito dela era o Andrew, não era esse Charles. Esse Charles é um adultaro. Charles vive com a mulher, chama de esposa, a mulher que tem um marido vivo, não é isso? A Camila tem um marido vivo. A Camila era comadre dele, e ele fazendo sexo sem camisinha, vazando em 89, que ele transava com ela sem camisinha, namorando com o cara, não é isso? Esse cara tem condição de ser líder religioso da igreja anglicana? Hein? Era pra ser... O Andrew foi voluntário pra matar a gente pra ir pra guerra. Andrew era homem. Agora o Andrew foi flagrado na ilha do sexo e tal, e a mãe ficou envergonhada e tal, não sei o que, e expulsou o Andrew da família real. Era o único que tava sem farda militar, ele foi retirado, todas as honras dele, tanto militares quanto no enterro da... O único... Os que não foram, os que manteram o título de nobreza, foi o outro que largou a marinha na primeira semana, que o pai chorou pela primeira vez em público, que era um desgraça, e os piores ficaram, o único que tinha alguma masculina, alguma testa, foi expulso da família real. Sim, mas voltando... Deram o nome aqui da Nancy Pelosi. Não teve um negócio desse do marido dela conviado, de dor de cueca, não é isso? E o negócio em casa deu uma telada na cabeça do cara, né? Sim, mas eu não sei se foi a Pelosi não, teve um negócio desse lá, eu tô dizendo que foi escândalo, foi pior do que esse. Mas voltando, o cara tinha uma ilha, e a ilha servia pra colateral. Vamos dizer que um grupo político queira que você seja um âncora, um artista de televisão, um governador, você investiria milhões pro cara ser governador? Como é que você vai garantir que esse cara não vai lhe trair? Se eu tiver imagens suas estuprando e matando um menino de 12 anos, você vai me trair? Sua mulher e seus pais vão lhe apoiar? Se fazer um negócio desse? Você estrangulando a menina depois que você comeu ela com de 11 anos? Você vai ser fiel a mim, não vai? A pessoa vai. Antigamente, por exemplo, o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi criado em Tebas, ele não foi criado com o pai, ele era um colateral de um acordo. Antigamente o colateral era você dar a sua mãe ou seu filho pra ficar na mão do cara, se você descumprir se ele matava, ou ele matava você e casava o guri com a filha dele e botava no seu lugar, não é isso? Ou engravidava a sua mãe e dizia que o filho dele com sua mãe agora que é o herdeiro e matava você. Isso era colateral. Como até na antiga Idade Média, em que o rei se cercava dos senhores feudais também ali, vivendo dentro do palácio dele, porque na real eles eram ali meio que... Lacaia, né? Estavam todos ali, na verdade, em prisão. A Revolução Francesa foi consequência direta da destruição da baixa nobreza. Ele recolheu os nobres dos feudos e trouxe pra dentro de um... Ele construiu um palácio pra que todas as pessoas com algum grau de nobreza estivessem perto deles. Então os nobres perderam contato com a base, que era o que tinha. É, e aí eles davam festa, aquela coisa pra, tipo, deixar o povo ali, deixar esses nobres meio que ali do lado deles. Mas talvez se eles fizessem alguma besteira, eu tava ali próximo e matava. A mesma... Pelo mesmo motivo, o Império Brasileiro caiu. Porque se tivesse nobres locais, eles iam resistir até a morte. Você tem que lutar uma batalha por cidade, né? Isso não tinha nobreza local, né? Exato. Mas voltando pra Ilha do Sexo. Tá, tá. Então você entende que você seria leal a um cara que tem imagens suas estuprando a criança, né? É, entendo. Ou não? A Ilha do Sexo servia pra isso. Era colateral. As pessoas iam lá pra fazer atos inomináveis. Eu não chamaria de lealdade, eu chamaria que é aquela pessoa ali, é obediência. É obediência pra parte da chantagem. Não tem lealdade, você vai ser leal também. Você vai trair uma pessoa dessa? Você vai trair o cara que tem imagem de você com data, com testemunha, matando criança, estuprando e matando criança? Hein? Claro, exatamente. É complicado. Então, é isso. A Ilha do Sexo era colateral. A maioria dessas pessoas que se envolvem nesse mundo aí tem que pagar um preço altíssimo. Mas jogador de futebol, acho que não rola isso não, viu? Tem muito pedófilo, inclusive aquele viado lá que dava porrada na mãe do Neymar, inclusive disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia. Não foi com o nome dele? Não tô sabendo disso não, velho, cara. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Rapaz, até o próprio Pelé fala que tinha viadagem com o nome do cara lá que comeu a morrer dos meninos dos Estrelos do Santos durante 30, 40 anos. Esse nome de base é uma viadagem absurda, porra. Hein? Não tem isso não? Tô por fora, nunca joguei bola na minha vida. O cara comia a mãe de Neymar, era mais novo que Neymar, com o nome do cara. O baiano aqui, ele disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia. Com o nome dele? Inclusive foi acusado de dar porrada na mãe de Neymar e depois a mulher voltou pra ele. Não, eu também não assisto futebol, mas o cara 5 anos mais na mãe de Neymar, comer na mãe de Neymar, dando porrada na mãe de Neymar ou não? Eu tenho certeza que a galera vai responder aqui. Eu tenho certeza. Sim. Bom, eu não tô dizendo que não tem viadagem. E tem viadagem. Esse negócio de base tem viadagem. Agora, tipo assim, se eu pudesse escolher qualquer profissão, ia ser Cristiano Ronaldo, não é isso? Em segundo lugar, como é que chama? Sei, como é, ator da Globo, essas coisas, não é isso? O quê? Depois desse negócio aí de querendo me comer, eu não queria mais ser jogador, não. Nem ator da Globo, deixa quieto. O quê? Deixa quieto. Conheço, eu conheço o pessoal. Mas aí, mas e a história da ilha lá? Eu tô falando do cara, tem um cara no Santos, que inclusive Pelé, Pelé deu entrevista na Playboy, inclusive Maradona andava com essa revista e mostrava que a primeira vez de Pelé foi com não sei quem, o cara trabalhou há 50 anos comendo todo mundo no Santos, que era um roupeiro lá. O quê? Ah, o cara da Playboy falou, não, rapaz, eu tô falando de mulher ali, ah, isso foi muitos anos depois, não é isso? Porque eu não comia não sei quemzinho lá, o quê? Pelé disse isso na Playboy, que ele comia o roupeiro lá, eu esqueci o nome do cara. Deram o nome aqui, Tiago Ramos, é isso aí? Não sei. Não, Tiago Ramos é o Dico, meu nome, que comia a mãe de Neymar. O que comia Pelé, eu esqueci o nome, mas é um cara famoso, ele meteu bronca há 50 anos nos meninos lá, teve vários, isso atrai, esse tipo de ambiente atrai pedófilo, velho. Esse tipo de ambiente atrai pedófilo. É, entendo que o ambiente é mais favorável pra quem quer se aproveitar realmente. Você quer que eu subi? Você quer subir? Pois é, você vai ter que servir, não é isso ou não? Quem quer rir tem que fazer rir, não é isso ou não? Então você quer ir embora, aí o guri pressionado ali, tá longe dos pais, né? Se o pai mora em outra cidade, o guri 12 anos, né? Ou não? Se mais voltando. Fora esses ambientes, fora esses ambientes que devem ter um custo alto. Hoje, se eu tivesse jovem, em coisas que não dependem de negócio de vocação e tal, ia buscar programação. A questão foi o que eu falei. Tem gente aqui que a gente conhece, eu tava até conversando com o Aron, tem moleque adolescente que fica milionário fazendo pedospê, tem moleque adolescente que fica milionário que já era no conteúdo. Tinha menina mongol, mesmo sendo menidão, que grava milhões no YouTube. Tem que ver qual a vocação da pessoa. Não adianta encontrar vocação. Se sua vocação é ser garota de programa, você pode ganhar milhões com isso, não é isso ou não? Você tem vocação pra pregar, você pode ficar rico sendo pastor. Agora tem que ver qual a sua vocação. Se eu tivesse vocação pra tudo, eu ia querer, lógico, ser jogador de futebol e artista, não é isso ou não? Você acha que dá mais trabalho ser programador? A questão é que você tem que descobrir qual a sua vocação. A vocação da maioria das pessoas é fazer trabalho. Todo trabalho é proporcional, todo retorno tem na Bíblia, é isso. Inclusive, é proporcional esforço e risco, não é isso? Essas coisas todas que a gente falou, que aparentemente é pouco esforço, são riscos altíssimos, não é isso ou não? Se você quer uma coisa com pouco risco, você tem que ter muito esforço. Hoje em dia, se eu estivesse educando uma criança, eu ia educar o cara, a mulher, São Tomás de Aquino, os grandes sábios da igreja, sempre disseram que a mulher tem duas vocações grandes, não é isso? Ou ser mãe, ou ser garota de programa, não é isso ou não? Não é essas grandes vocações de maternidade? O que uma mulher pode fazer mais valioso do que cinco pessoas mais... Não, peraí, peraí. O que uma pessoa pode fazer mais valioso do que cinco pessoas iguais ou melhores do que ela? Nada. Uma pessoa pode gerar uma riqueza de cinco vezes a dela, isso não existe. Claro que pode. Você gera uma coisa mais... Qual a coisa mais valiosa da sua vida, seu dinheiro ou seus filhos? Olha... Então pronto, então seus filhos valem mais que seu dinheiro, ele saiu da hora. Isso é uma comparação absurda, você está falando de gerar riqueza. Inclusive eu faço uma comprovação agora monetária disso, pesquise em jornais de 200 anos atrás, quanto é que custava um escravo ou escrava da mesma idade? Uma escrava de 12 a 15 anos custava o triplo ao dobro do escravo macho, o macho custava o dobro ao triplo da mulher com a partir dos 35, 40 anos, por quê? O ápice do valor da mulher com 14, 15 anos, 13, o ápice do valor do cara é com 35, 40 anos, quando ele tem uma profissão, não é isso? Renato, isso é muita loucura, bicho. Em relação à mulher, do triplo de um para o triplo de outro, o homem ganhou nove vezes o valor, não é isso? Se ele valia um texto com 13 anos e ele vale o triplo com 40, ele multiplicou por nove o valor dele em relação à mulher, não é isso? Tá. Essas contas são muito loucas. Não, eu estou falando de anúncio de jornal, de vida de escravo, é um negócio monetário, não é isso ou não? Nossa senhora, não. Não anunciava o escravo no jornal, não é isso ou não? Vamos pôr outro caminho aqui, vamos pôr outro caminho aqui. Voltando, é isso. Existe alguma coisa mais valiosa do que ter uma família numerosa e estruturada? Não existe. Pra mulher, você tem que pensar em casar bem. Se você já não tem mais chance de casar bem, você já deu uma centena de caras e tal, você já está resistente a isso. Existe resistência a ocitocina. Olha, uma pessoa que come açúcar toda hora, é resistência à insulina. Uma mulher que já deu pra dezenas de caras, ela é resistente, pô, não tem como nem se apegar ao próprio filho dela. Jesus disse isso. A mulher do poço, se você deu a quatro caras, você nunca vai ser mulher nem do cara que você chama de marido. Jesus disse isso. Tá em lá em João 4. O quê? Não faz o que eu dizer do nome. Jesus disse várias vezes. Deixa lá você que Jesus. É estatístico oficial do governo americano. Cada homem que a mulher dorme, a chance dela ser uma boa esposa cai à metade. É verdade, isso é verdade. Isso tudo que ele tá dizendo é verdade. Isso é verdade mesmo. Verdade que sentido, pô. Estatístico. Cada homem que a mulher dorme, a chance dela ser separada, o próximo marido dobra. É isso? É isso? Inclusive de ser uma boa mãe, ela fica resistente à ostocina, fica resistente ao hormônio de alegria, de felicidade, de prazer, de tudo isso. Entenda, fica mais fácil ela se separar, entendeu? Ela já sabe que tem muita alternativa, tipo assim, ah, se foda, você tá ruim, eu sei que um moleque que deu pra três caras e que deu pra trezentos caras, você apega igual ao próximo? É, é, é. Ou não? Não, isso, entenda, entenda, isso é um estudo, entendeu? Tá, tá, certo, tá. Não é, não é, não é, ele não tá tirando da bunda dele esse negócio daí, não. Entendeu? Isso é estatístico, é de atual. Tá bom, até. Então, depois que ela passa assim de dez, de vinte, aí a coisa, o índice, a probabilidade dela se separar, sobe muito, entendeu? Então esse estudo tá mostrando o seguinte, quanto mais parceiro tem, maior é a probabilidade de separação, é isso que tá dizendo no estudo, não é? Jesus diz à mulher do poço, você nunca vai ser esposa de ninguém e nem do cara que você chama de marido e dorme com você, você é muito bem que falou que você não tem marido. Mas aí, a solução pra essa mulher é o quê, Renato? Qual é a pírula pra essa mulher aí? Como? A pírula pra essa mulher é o quê? Pírula como? Não entendi. Não sei. A solução pra ela? Não sei. Admitir que ela nunca vai ser esposa decente e nem mande a ninguém. Ou não, dedicar a vida a Deus. Ou não? A maioria dos homens na história da humanidade, Aron, 80% dos homens na história da humanidade não tiveram esposa e filho, não se reproduziram. A maioria dos homens na história da humanidade não tiveram mulher. Isso é um fato estatístico, é comprovado no genipul das pessoas. A maioria dos homens na história, inclusive a proporção dos homens que tiveram mulher e das mulheres que tiveram filho é a mesma proporção de curtidas no Tinder. Isso tá dentro da gente, bicho. A estratégia evolutiva, a gente continua se comportando dessa maneira. Sabe por quê? Pra uma mulher, pra ela obter sucesso reprodutivo, basta ela não fazer merda, pra mulher vale a pena assumir riscos absurdos? Não. Basta ela ficar na dela que chega um monte de gente nela e ela escolhe o menos pior. O homem, se não assumir nenhum risco, pega a mulher? Não. O homem, se não assumir nenhum risco, ele se torna homem? Não. Isso, no passado, era amplificado mais ainda, não é isso ou não? Mas peraí, como é que é a estatística? Você tinha que ter recurso e provedor e protetor, não é isso ou não? Sim. Como é que é a estatística do Tinder? No Red Pill, o Bitcoin Red Pill explica isso com referências e tudo mais. Lê o livro gratuitamente na internet. Muito bem. O quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.